Ela segue uma sequência de casas que ocuparam toda a margem do lago. É inacessível a margem do lago. Tem gente que botou grade ali. Eu acho que falta um processo de educação realmente das pessoas a respeito disso. Eu vejo que há uma falta de orientação do público de como utilizar o lago, de que se o lago realmente tem uma baneabilidade. O lago é acessível para tomar banho? Pode? Não pode? E as pessoas desconhecem isso. Seria muito interessante que vários atletas que pedalam no lago norte, eles pudessem pedalar à margem do lago. Você vê a dificuldade de Brasília, muitas horas para a prática esportiva, justamente porque é um clima muito seco, a umidade de Brasília é muito baixa. E aí as pessoas poderem caminhar na beira do lago, poderem pedalar, ter realmente uma orla. Essa coisa de um parque aquático ser público, porque acaba que muitas horas o lago não está sendo público por falta de acessibilidade a ele. Aqui, de frente para a Universidade de Brasília, um lugar que realmente teriam inúmeras pessoas que poderiam estar exufruindo do lago, mas realmente não vem porque desconhece. Quem conhece um pouco que vem, que para aqui, consegue entrar e tomar um banho no lago, fazer alguma atividade aqui dentro. É muito comum ver pessoas pescando aqui, ter algumas pessoas tomando banho. O problema é que não tem lugares que não podem entrar porque é cercado. Cercado outros que eles irm para aí e não querem deixar porque mais ou menos você sabe quem é. Esse pessoal mais poderoso não aceita você encostar perto achando que ele é ladrão e a gente não é, graças a Deus, não mexe com esse tipo de coisa. E aí nós somos um pouco condenados pela parte desse povo. A hora de lazer, tem as horas de lazer para ir embora deles brincar. Tem esses trapíscos que fizeram aí, esses negócios lá embaixo, tem de lá. Mas para cá não tem que é tudo fechado, né? Não tem negócio de apoio, de segurar, de a gente ficar bem prevenido. Meio perigoso. Pão para a peça, conta para o pessoal do trabalho. Esse peixinho para quem conhece a Zara, né? Esse não é cará, não é? É, é de cará, de lá. E assim, assim é a nossa pesca aqui. O senhor vive da pesca do lago Paranoá? Vive da pesca. Ele, isso aí. Já foi melhor? Já foi melhor. Já foi melhor? Já foi melhor. Já foi melhor. Daqui até chegar lá, lá na, 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 nos bancos, um negócio lá embaixo lá, que é na carreira. Lá na carreira. Lá tem, lá no, pode entrar, mas tem um, mas não pode deixar um carro encostado. Se deixar, tem que deixar uma pessoa vigiando. Marcos André. Marcos André? Isso. Qual a sua idade? 31. Chega, deixa marmita ali, eu acho que para eles é normal. Tem um saco de lixo, às vezes nem pede, vai colocar. Caso a gente quiser, que vá lá catar, pegar. Dá uma manutenção básica, né? Ter pessoal para cuidar da área, não deixar bagunçar mais do que já está, né? O pessoal também tem consciência de vir para a beira do lago e recolher seu lixo, não deixar jogado, bagunçado. Zé lá pelo que é nosso, né? Aquele, a gente tem banheiro químico ali, você coloca? É a gente que paga para poder ter eles lá. Olha, como praticante da vela, considero que o Lago Paranoá é um local excepcional, de excepcional valor para a prática desse esporte. E Brasília é privilegiada por contar com esse lago com um grau de despoluição que a gente conseguiu. A gente sabe que nem sempre foi assim, que o lago já foi mais poluído no passado, que teve uma decisão política de melhorar a qualidade da intensidade de limpeza dos esgotos. E a gente consegue ter, então, um lago que praticamente em toda a sua superfície tem águas aptas para o banho. É menos mérito do governo e mais mérito da decisão do Ministério Público de pressionar cada um dos governadores para que promovam a publicização e o acesso da população ao lago. O governo abriu a orla, mas não deu a infraestrutura necessária e nem condições para o público vir explorar essa área. É uma área que ainda está inexplorada. E nessa parte que está inexplorada ainda tem muito dejeto, muito detrito deixado dessas obras. Agora também tem essa questão de deixar dejetos de outras obras no lago, deixando feio a orla do lago. É importante ressaltar, porque o povo quer vir à boeira do lago, mas como é que o povo vem sem infraestrutura, sem um banheiro, ou então a mesma que o próprio, como está um desemprego danado, a pessoa quer trabalhar e muitas vezes não tem uma autorização que seja mensal, para que eles ocupem o lago, seja uma pessoa cadastrada, que pague o imposto necessário, para que tenha também essa troca. A pessoa também, às vezes, está desempregada, vem ocupar o lago, já traz o emprego, a pessoa já gera o emprego, então já serve a comunidade. Então falta muito desse contato com o governo, com a comunidade, essa aproximação.